O que é o professor Emerval da Hora? A ideia de trazer Emerval para conversar com a PP é ampliar um pouco as questões que envolvem o social, a comunidade, o ambiente e a educação em Itaparica. Emerval, você tem uma ligação com as religiões afrodescendentes e você foi condutor de um projeto chamado Folhas Sagradas, no Candomblé. Como é que isso está acontecendo, Emerval? Não está acontecendo, porque as pessoas vão para esses eventos, seminários, fóruns e discussões e quando voltam para as suas comunidades, para os seus terreiros, não há uma intenção de aglutinar a comunidade, aquela comunidade, dar uma consciência política, uma consciência crítica do que é a religião de matriz africana. No nosso caso aqui, temos duas, que é o Candomblé, o culto ao Orixá e o terreiro de Babá Egun, os terreiros de Babá Egun, desculpe. E por isso fica na mesma coisa, fica só numa discussão simples e momentânea. Isso é uma pena, porque as religiões, como você bem falou, de matriz africana, nós temos praticamente todas as entidades, todos os orixás também, envolvidas com a questão ambiental. Iansã com o tempo, Osaim com as matas, Oxóssi. E aí, como é que você vê a questão ambiental hoje em Itaparica, que também tem um grande número de afrodescendentes? Primeiro, eu quero reafirmar que o Candomblé é uma religião que cultua a natureza. Esse é o principal fundamento, no meu entender, do Candomblé. Agora, é preciso discutir também dentro do Candomblé a questão do meio ambiente, né? Porque a gente vê muitas aberrações também vindas dos terreiros de Candomblé, que não há mais necessidades. Por exemplo, eu reciclo vasos, tachos, agudais, para fazer arte nas encruzilhadas daqui de Itaparica e Veracruz. Então, não há mais necessidade dos chefes, dos orientadores religiosos, é colocar mais esses apetrechos, que a natureza não consome, nesses ambientes públicos, né? Acredito também que uma saída poderia ser um local determinados nas matas, onde pudéssemos chamar de hebódromo, por exemplo. Bacana essa ideia. Oi, Merval, você foi vereador, participou das ações da criação da primeira estação ecológica da Baí Todos os Santos, foi a Ilha do Medo. Depois, você foi secretário de educação e trouxe, né? Foi pioneiro numa proposta de fazer educação ambiental, incluindo a comunidade pesqueira. Como é que você vê as questões ligadas à educação desse povo dentro das escolas com relação ao meio ambiente? Esse é o meu campo, né? É popularmente a minha cachaça, a questão da educação. Durante toda a minha vida, eu tenho estado preocupado com a questão educacional, né? Porque entendo que a transformação só se dá através da educação. E se a gente não educa para uma transformação, o que a gente vê é isso aí. As aberrações, é bombas agredindo a natureza para matar peixe, né? Com a desculpa porque precisa de alimento. Se precisar de alimento, não é exterminar outras espécies, né? É a questão do lixo nas praias, né? Dos lixos deixados nos pontos, né? A limpeza urbana também peca nesse sentido. É a questão institucional, inclusive, porque é pactuada com os órgãos municipais, estaduais, as autorizações de loteamentos, né? Em área de manguezais, de dunas, como nós, que nós temos aqui logo adiante, né? Que aquilo eu achei na época uma atrocidade, um desrespeito à comunidade que precisava desses estuários para se alimentar. Você acha que do seu tempo de secretário de educação até o momento, houve uma evolução, houve um crescimento no sistema educacional no nosso município? Não, não houve crescimento nenhum. Nós continuamos, né? O aluno na sala de aula, naquele espaço restrito, estanque, né? Nós vemos um currículo que não tem a religação, como diz Mohan, as religações dos saberes. E não ensina para a cidadania. Cadê a lei 10.639, que deveria estar sendo implantada nas escolas municipais? Até hoje não se deram conta disso. Além da questão da educação ambiental, né? Que trabalha de forma restritamente, sem capacitar professor, que é um outro grande equívoco, outro grande problema na educação brasileira, é a questão da formação do professor. Cadê a formação do professor em serviço, né? Para ele melhorar a escola, a educação, né? O ensino. Pois bem. Você está acompanhando, né, Merval, o debate que a PP está promovendo em relação ao descarte de resíduos na região do manguezal, ali em frente ao SESC. Você tem alguma proposta? Você acha que o que é que a comunidade poderia fazer com agressão tão grande ao seu sistema de manguezal e também às suas praias? Olha, educação de novo falando, né? Se a gente for convocar o povo para se manifestar contra essas arbitrariedades, essas agressões ao meio ambiente, certamente o povo não iria, porque o povo não entende. Não entende e ainda tem mais um agravante. Geralmente são ligados ao prefeito, ou é um servidor público, ou é um engajado sem concurso e não pode participar. Não há... Não há comprometimento. Isso aí. Merval, por fim, né, antes de agradecer a sua boa vontade no dia de domingo, estava aqui conversando com seus amigos e aí concedeu, né, está concedendo essa entrevista para a gente. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de sentarmos juntos diante de uma mesa e construímos uma pauta suprapartidária, esse foi o nosso compromisso, com relação ao grupo LGBTT, né? Como é a questão da homofobia, como é a questão do acolhimento pela família, da educação dessas pessoas diferenciadas ou não diferenciadas, iguais em termos de opções sexuais, como qualquer heterossexual, dentro das escolas e como é que a gente pode mudar essa postura da comunidade diante dos homossexuais, dos gays, das lésbicas, travestis, transexuais e bissexuais? A escola ainda é muito tímida com a discussão da questão da homossexualidade, né, porque ela é condenada, tanto pelas diversas religiões, menos o candomblé, quero ressaltar, e pela sociedade. Nós começamos o nosso sofrimento enquanto homossexual dentro da família, né, somos rechaçados, somos criticados, muitas vezes até postos para fora, né, então, e também isso é falta de educação, né, dos próprios gays, né, nós sempre tivemos, eu quero lembrar aqui a figura do ilustre companheiro Saputi, né, que se suicidou. Foi à toa o suicídio? Claro que não, tantos outros se suicidam, né, homossexuais, por conta dessa carga de preconceito que ainda existe na sociedade. Então você entende que a homofobia é uma realidade em Itapari? Certamente, e precisamos, inclusive, verificar essa questão da saúde do gay, né, porque nós também temos um problema com relação a chegar numa unidade de saúde e se declarar que é gay, porque aí também vai ter, né, vamos ser discriminados também. E por conta disso, existem, inclusive na comunidade, pessoas portadoras de HIV, várias, e que é preciso ter cuidado se essas pessoas chegam ao cúmulo de querer receifar a sua própria vida, como aconteceu recentemente aqui em Amoreiras. Então não é justo, né, a gente viver ainda, em pleno século XXI, padecendo com a homofobia. Pois é, então nós gostaríamos de ser uma pessoa que eu considero uma grande liderança, uma pessoa que tem uma ampla visão das questões sociais, ambientais, que envolve o município de Itaparica, que é meu amigo, professor Merval da Hora, colocando o microfone da APP à disposição para as suas despedidas. Eu quero agradecer a oportunidade, né, você tem sempre me assediado. Assediado não é meu termo, não! Para essa entrevista, mas não foi, não, eu não fiquei arredio por conta de comprometimento de outros, né, o problema foi a oportunidade. Então nesse momento a gente se encontrou aqui casualmente, e foi uma oportunidade que eu tive de colocar as minhas preocupações, que sempre foram, né, neste e tantos outros governos, até mesmo quanto vereador, não fui muito, não obedeci muito às normas, né, às lideranças, e aí me torno uma pessoa antipática, uma pessoa problemática, mas eu digo que eu sou uma pessoa revolucionária. Um grande abraço, Merval! E aí? E aí?